É que eu me envolvi com a novinha, no começo eu nem notei Mas quando a ficha caiu, por ela eu me apaixonei É que eu me envolvi com a novinha, no começo eu nem notei Mas quando a ficha caiu, por ela eu me apaixonei Tô triste, tô tenso, tô carente, tô sofrendo Brinca, 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 brinca com o meu pau Pau, 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 pau Tô triste, tô carente, tô sofrendo Brinca, 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 brinca com o meu pau Não com os meus sentimentos É que eu me envolvi com a novinha, no começo eu nem notei Mas quando a ficha caiu, por ela eu me apaixonei É que eu me envolvi com a novinha, no começo eu nem notei Mas quando a ficha caiu, por ela eu me apaixonei Tô triste, tô triste, tô carente, tô sofrendo Brinca, 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 brinca com o meu pau Não com os meus sentimentos É que eu me envolvi com a novinha, no começo eu nem notei Mas quando a ficha caiu, por ela eu me apaixonei É que eu me envolvi com a novinha, no começo eu nem notei Mas quando a ficha caiu, por ela eu me apaixonei Tô triste, tô tense, tô carente, tô sofrendo Brinca, 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 brinca com o meu pau Não com os meus sentimentos É que eu me envolvi com a novinha, no começo eu nem notei Mas quando a ficha caiu, por ela eu me apaixonei É que eu me envolvi com a novinha, no começo eu nem notei Mas quando a ficha caiu, por ela eu me apaixonei Tô triste, tô triste, tô triste, tô carente, tô sofrendo Brinca, 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 brinca com o meu pau Não com os meus sentimentos